Música 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 Joga, joga, ultima, suja! Bora, calma! Passa a perna pro outro lado! Vai, 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 vai Larissa, bora! Bora, Larissa, bora, bora! Bora, Larissa! Usa a perna, usa a perna, usa a perna! Vai usando a perna! Usa a perna! Corre, 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 Larissa! Vai, vai, vai! Continua, Larissa, continua! Ó o cowboy pro outro lado! Mantenha calma, não faz força, deixa ele mandar subir! Boa, Larissa! Mesma coisa! Larissa, bata a terra! Vamos lá, mantém, mantenha calma! Mantenha calma, mantenha calma! Vamos lá, Larissa, contato! Bora, não deixa! Bora, esprol, esprol, vira ela! Não deixa, vira! Boa, boa, boa! Passa pro outro lado, Larissa! Bora, se ajeita, Larissa! Se ajeita! Bora, trava ela! Joga ela pra trás! Isso! Muito bom, Larissa! Para mais! Para mais! Para mais! Vencedora, Larissa, Instituto Federal.